Você falou, na verdade, a respeito do seu avô, que foi pra você uma referência, porque seu avô já estava, né, já estava na polícia militar, ou não, na segurança... Na polícia militar, né, mas ele já estava aposentado, né? Já estava aposentado, mas ele contava as histórias e você, né, você buscava esse tipo de paixão, né? Porque, assim, ele se aposentou, chegou onde chegou, né, por paixão também, né, e ele passava isso. Eu costumo, eu tive até um convidado que a gente estava falando sobre mecânica, né, e ele estava falando assim, ó, existem pessoas que ensinam pra gente, né, de uma forma diferente. E quando eles ensinam pra gente, a gente acaba pegando... a gente não gosta, mas pelo fato dele ensinar, ou ele mostrar com tanta paixão, a gente se apaixona como ele se apaixonou também. E eu acho que é mais ou menos isso, né? É você crescer acompanhando, sabe, a honra da pessoa, você ver aquela pessoa falar com brilho no olhar, as atitudes, né, o que deixa a marca na gente é as ações. As ações. O ensinamento melhor que pode existir são as ações que essas pessoas têm conosco, né, que elas fazem dentro do ambiente familiar. Ele era o elo na minha família, né, a gente, até hoje, a gente não consegue estar junto sem lembrar dele, sem sentir a presença dele dentro do nosso conjunto. Por conta dessa coisa boa, dessa força que ele tem, né, você entra no ambiente e você percebe que ali tem dono, né, tipo, por exemplo, ele não tá aqui, mas eu percebo que a força dele tá aqui, de alguma forma, né, como a gente entra em ambiente, ele fala assim, caramba, que ambiente carregado, pesado, né, vamos sair daqui, né? E é muito legal isso. O que eu queria falar, né, até ver a respeito desse desenvolvimento seu na área da psicologia, né, esse estudo seu, porque assim, muitas pessoas pegam a, entram como, como entram na polícia militar e seguem carreira. E você se aprofundou ainda mais na psicologia, né, você deixou a sala de aula, né, de certa forma, deixou a sala de aula, entrou pra polícia militar e se aprofundou na psicologia. Caramba, que caminho que você fez. Eu fiz um caminho diferente mesmo. Foi intencional? Foi intencional? Você quis fazer isso mesmo? Olha, eu até tentei fazer curso pra sargento, eu até tentei pensar em estudar pra ir pra escola de oficiais, né, pra formação de oficiais, mas não é minha cara, sabe? Eu não sinto que eu não tenho competência de ser CGP, que a gente chama, né, que é o comando de grupo, que seria o sargento, o meu marido fez, eu incentivei ele, falei, olha amor, vai, faz, e ele passou por todos os níveis, foi um orgulho pra nossa família. Mas eu não me vejo nesse lugar. Seu marido também é... Meu marido é policial militar, inativado. Porque toda esposa tem um marido policial, toda policial tem um marido policial, eu acho que deve ser comum isso aí. É mais fácil, né, nossa rotina é muito louca, então é mais fácil, um entende o outro melhor, é bem mais tranquilo. Caramba. Porque nós também não somos muito fáceis de lidar, nós temos muitas manias, nós temos muitas coisas que um homem trabalhador de uma outra área talvez não me aceitaria. Não aceitaria. Eu sou... é... indomável. Ah, meu Deus do céu. Mas alguém, alguém, alguém teve que, alguém teve que enfrentar a fera, né? Teve que enfrentar. É, ele é corajoso. Parabéns, meu amigo, é isso aí, ó. E olha só, o nome dele, Hugo. Hugo? Hugo! Será? É isso aí. É, o cara tem que ser forte mesmo, é isso aí. O cara tem que ser forte mesmo, já ganhou, já. Caramba, é caramba. E aí, esse caminho que você tomou, né, você não seguiu carreira, né, não seguiu carreira, mas se aprofundou na parte psicológica, né, pra atuar, atuar dentro da própria PM mesmo? Não, na verdade é assim, é... quando eu tava trabalhando no operacional, existiam muitas coisas que sobrecarregam, estressam demais, né? Então, eu caminhei pra educação como uma válvula de escape. Certo. Algo que eu gosto, que me dá prazer. Então, tem gente que nada, tem gente que corre, eu estudo. Então, a minha válvula de escape é estudar. O quê? O que me dá prazer? Educação, gosto. Eu fui fazer magistério, eu vi que eu gostava. Eu decidi fazer pedagogia, o dia que eu fui apresentar uma ocorrência no DP, e o delegado desfez de mim. Ele me deu um... um passa-fora lá, e eu fiquei com aquele nó na garganta, e eu voltei pra casa falando que foi isso que eu passei, óbvio. É, na verdade, você não falou com essas palavras, né, a sua palavra. Aí, delegado. E aí, naquele dia, e não são todos, tá? Graças a Deus, na minha profissão, esse foi o único. Sim. Tive todos que foram muito profissionais e ótimos. Mas, ele foi um grande homem que me ajudou a ir... Um incentivador, né? Pra faculdade, é. Aí, eu fui fazer pedagogia, eu falei, não, calma, eu preciso... E eu fui, estudei, fiz pedagogia, por conta desse sapo que eu engoli. E aí, depois da pedagogia, eu vim pra cá, aí fiz a psicopedagogia aqui, porque é prazer mesmo, eu gosto, eu quero saber como o negócio funciona, né? Sim. E também trabalho com algumas coisas no campo social, a criança, às vezes, vem pra mim, eu tenho que fazer avaliação psicopedagógica, então eu trabalho em algumas ONGs fazendo avaliação psicopedagógica, né? E... Aí, eu achei que era pouco, né? Eu falei, porque tá chegando crianças pra nós, que eu preciso ter o título de psicóloga. Tenho amigos psicólogos. Isso você dentro da escola, ainda como professora? Não, agora já. Agora já? Agora já. Porque eu tento fazer um... Eu sou multifacetada. Eu sou a policial proérdia, a policial relações humanas, na companhia, a psicopedagoga e a aluna de psicologia. Então, dentro da sua atuação como policial, você viu a demanda e viu a necessidade de se preparar pra aquela demanda. Sim, porque como eu já tava estudando, já tinha o conhecimento, se você deixar o conhecimento trancado, os diplomas trancados na gaveta, não vale de nada, né? Então, tanta gente precisando, então eu comecei a trabalhar de uma forma social também, comecei a trabalhar e gostei, é bem legal. Só que aí eu já vi que era pouco, eu precisava do título, eu preciso do título, né? Porque a demanda de crianças com transtorno de espectro autista estão aumentando e tudo é muito caro. E eu nasci pra servir mesmo, né? Sim. Então eu vou ser uma neuropsicóloga, se Deus quiser. E eu vou fazer muitos laudos e vou atender muitas famílias e aí eu tô indo nesse caminho. Mas já me preparando pra aposentadoria já. Pra aposentadoria, né? É, eu já tô me preparando pra aposentadoria. Pra poder exercer a psicologia, né? Ter a psicologia como uma saída profissional também, ou não? Também, eu acho que vai caminhar pra esse lugar. Mas, que nem a psicopedagoga, não é reconhecida ainda como uma profissão, né? É. Infelizmente. Não é ainda. Então, eu acho que como psicóloga vai ser bem melhor pra mim. E é algo que eu queria mesmo, é um hobby pessoal, algo que eu gosto. E logo eu tô aposentada, né? Tá próximo aí. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto.